Nós vimos até aqui a configuração, a conformação histológica de um tecido muscular. Nós vimos também que o tecido muscular, ele representa, no caso, o terceiro tecido fundamental da constituição do nosso organismo. Lembrando, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido muscular, ele também se origina a partir do mesenquima ou do mesoderma intraembrionário, que surge a partir do processo de gastrulação lá na terceira semana do desenvolvimento embrionário. As fibras musculares, também chamadas de miofibras ou células musculares, apresentam uma configuração intracelular específica, Ou seja, a disposição da quitina, que é um componente, uma proteína comumente encontrada no citoplasma das células, em associação com outras proteínas de natureza contrátil, como por exemplo a miosina, vai fazer com que elas sejam capazes de gerar um movimento. Nós vimos também que esse movimento, ele só consegue ser gerado porque o tecido mole, que é representado pelo tecido muscular, está associado a um sistema de alavancas. Esse sistema de alavancas é propiciado, principalmente, pela existência e pela associação do tecido ósseo. O tecido ósseo, associado ao processo de contração, propriamente, do tecido muscular, vai fazer com que a gente consiga, efetivamente, gerar uma movimentação. Neste caso, especificamente, ou mais detalhadamente falando, do tecido muscular estriado esquelético, que, como nós já vimos, representa a maior parte da constituição de tecido muscular do nosso organismo. Ele é o principal responsável pela formação da massa magra, como nós chamamos. Ou seja, toda a musculatura externa que está associada, ou fazendo o revestimento mais externo do meu corpo, pela parte de fora do tecido ósseo, vai fazer com que constitua toda a musculatura externa. Que, na histologia, nós vamos chamar, então, de tecido muscular estriado esquelético. Nós já vimos que este nome, estriado, ele se refere, principalmente, à presença de unidades contráteis presentes na miofibrila, que constitui a miofibra. Lembrando, a miofibra, que é a célula muscular, ela vai ter milhares, centenas de milhares de miofibrilas no seu interior. O tecido muscular estriado esquelético, ou músculo externo, ele tem uma organização bem típica. Essa estriação é característica da presença do sarcômero. Como nós já vimos, o sarcômero nada mais é do que uma interposição de actina e miosina e outras proteínas contráteis, que vai fazer com que existam bandas ou faixas claras e escuras, dependendo da concentração de determinadas proteínas, ou de actina ou de miosina, em regiões específicas, fazendo uma configuração de claro e escuro. Claro e escuro, quando nós observamos uma célula muscular ali de forma longitudinal. Lembrando, se o corte do tecido muscular, da fibra muscular, estiver de modo transversal, nós não conseguiremos ver o sarcômero. Nós vamos enxergar apenas um monte de ponto escuro no interior da célula muscular. Cada um desses pontos representa uma miofibrila em corte transversal. Além disso, o tecido muscular esquelético, ele apresenta uma composição um pouco mais complexa. Por quê? Ele apresenta um revestimento por tecido conjuntivo. Todo músculo, o músculo estriado esquelético, ele vai ser revestido por um tecido conjuntivo mais denso. Às vezes, de natureza bem mais fibrosa também, por causa da presença de colagem. Esse tecido conjuntivo denso, ele vai formar uma película de revestimento ao redor do músculo. Ou seja, esse tecido conjuntivo, que faz o revestimento do músculo inteiro, na histologia nós vamos chamar de epimísio. Este epimísio, ele faz uma aceptação. O que é isso? Ele envia tecido conjuntivo, que parte dele mesmo, para o interior do músculo. De modo que as células musculares, elas ficam agrupadas, formando feixes. Os feixes são revestidos também por um tecido conjuntivo. O conjunto de feixes vai formar o que nós conhecemos como músculo. O epimísio, ele é responsável por fazer o revestimento de todo o músculo. Uma vez que ele envia a trabécula para o interior, ou envia a continuidade do seu tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo passa a revestir os feixes. Neste caso, o tecido conjuntivo, que ainda tem uma natureza densa, que reveste cada feixe de fibra muscular, vai ser chamado de perimísio. O perimísio, neste caso, é o tecido conjuntivo que reveste cada feixe de fibra muscular. Da mesma forma que o epimísio fez, o perimísio também sofre um processo de dispersão. E ele entra para dentro do feixe muscular e passa a revestir cada fibra muscular. No entanto, esse tecido conjuntivo, que passa a revestir a célula muscular, a fibra muscular propriamente, agora tem uma natureza de tecido conjuntivo frouxo. E nós vamos chamá-lo de endomísio. Nós temos, neste caso, então, uma organização do tecido muscular. O músculo inteiro, que é representado por um conjunto de feixes de fibras musculares, sendo que cada feixe de fibra muscular é representado por um conjunto de fibras musculares, o músculo é revestido pelo epimísio. O epimísio entra para dentro do músculo e faz o revestimento dos feixes. Cada feixe revestido por conjuntivo, este conjuntivo, passa a ser chamado de perimísio. O perimísio entra para dentro do feixe de fibras musculares e passa a revestir agora, na forma de um tecido conjuntivo bem frouxo, as células musculares, neste sentido. Esta célula, este tecido que reveste a célula muscular, neste caso, agora passa a ser chamado de endomísio. Esses são os três nomes que nós damos para o tecido conjuntivo que faz o revestimento do tecido muscular estriado esquelético. Isso é bem evidente nesse tipo de musculatura. Como características histológicas do tecido muscular estriado esquelético, nós vimos também que as células musculares estriadas esqueléticas, elas são alongadas, possuem estriações transversais e são multinucleadas. Os núcleos das células musculares estriadas esqueléticas estão na periferia da célula. Semelhante, nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Essa célula também tem uma característica mais alongada. No entanto, é comum que a célula muscular estriada cardíaca apresente ramificações, ou seja, continuidade com outras células musculares estriadas cardíacas. Nós encontramos o tecido muscular estriado cardíaco, especificamente constituindo ali a anatomia do coração. Além disso, a célula muscular estriada cardíaca, ela também apresenta estriações transversais. Como nós mencionamos anteriormente, a estriação transversal está presente tanto no músculo esquelético, quanto no músculo estriado cardíaco. Um outro ponto que se contrapõe à configuração estológica do tecido muscular estriado esquelético é que a fibra muscular cardíaca, ou a célula muscular cardíaca, ela é alongada, ramificada, possui estriações transversais, mas vai apresentar apenas um ou dois núcleos. Esses núcleos, eles podem ter uma posição mais central ou um pouco mais deslocada, ou seja, de natureza mais excêntrica, não localizada ali na região central da célula. O músculo estriado cardíaco possui suas particularidades fisiológicas do processo de contração, também estimulado pelo sistema nervoso, no caso, sistema nervoso autônomo. Nós dizemos, do ponto de vista fisiológico, que o músculo estriado cardíaco, ele tem uma contração rápida, ou seja, vigorosa e involuntária. Ou seja, nós não conseguimos regular, controlar o batimento cardíaco. E por último, o terceiro tipo de fibra ou tecido muscular é o tecido muscular liso. Nós temos como características histológicas a célula muscular lisa com uma fibra ou uma célula alongada de natureza mais fusiforme. O que é isso? Ela tem o núcleo mais gorduchinho, um pouco mais espesso, mais robusto, mais redondinho, enquanto as extremidades são mais afiladas, ou seja, estão meio pontiagudas, possuem extremidades bem evidentes. Essa característica de ter um centro mais cheio e as extremidades mais finas diz, na histologia, que essa célula tem um aspecto fusiforme. A célula muscular lisa, ela não apresenta estriações transversais, ela não apresenta ramificação e ela apresenta apenas um núcleo que normalmente é central. Ou seja, fica no centro dessa célula fusiforme, que é uma célula muscular lisa.